Eu não quero ir. Aqui. Baixa a cor. Vamos jogar uma zona de conflito. Vamos lá, galerinha, 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 galerinha. É só começar a live que dá vontade de cagar. Olha isso. Ai, que caralho, gente. O que foi, Dora? Porra, eu começo a live que dá vontade de cagar, gente. Pô, tava de boa aqui. Sem nada. Agora sentei aqui pra começar. Dá vontade de cagar, gente. Tem que fazer cocô antes de eu começar, senão... Ai, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peraí que eu já volto, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Apocalipse. Vamos lá Posicionar aqui, tô muito torto Olha, zona de conflito 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 Zona 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 de conflito 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 Zona 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 Meu Deus, que travação é essa, gente? Travação é essa? Recação é essa, gente? Tá travando mesmo. Tá brincadeira que tá atrás. Tá travando. Caralho, o jogo travou, que não é uma loucura Tango, down Hard point identified O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu nasci nas costas, mano O ponto é nosso Vamos ver se é ali de novo Objective almost complete Keep it up Target down Target locked down Recon ready for deployment Reloading, cover me Enemy contact Target inside Enemy contact Reloading Nossa, tem umas bugadas muito loucas, gente Travando que é uma loucura Contacta com o inimigo Mas temos Meu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Só um dia, bom trabalho Tchau 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 Se inscreva no canal.